Música Boa tarde. No comentário anterior, eu me dirigi aos educadores de casa e das escolas e mencionei sobre a importância de fazer as nossas crianças e adolescentes perceberem e valorizarem as pequenas conquistas da sua vida. Esse fato foi colocado no comentário como um gerador de satisfação. Então, será proposital ouvir hoje uma especialista no assunto. Eu falarei hoje aqui no estúdio com a psicóloga Giane Yeager. A Giane já tem uma caminhada na psicologia. Boa tarde. Boa tarde. Quantos anos de psicóloga, Giane? Bom, eu vou completar esse ano em julho, 24 anos de formada. E desse tempo, eu trabalhei um tempo na psicologia organizacional, mas durante todo esse tempo na psicologia clínica. Então, é atendendo as pessoas no consultório, nessa parte clínica. A pergunta é proposital. Porque o assunto felicidade ou o assunto satisfação não é uma receita pronta. Ele exige confrontos de realidades e teoria. Então, depende com certeza de um tempo de trabalho para que se possa falar nisso. Tu percebes hoje, nas pessoas, muita ansiedade na busca dessa satisfação? Sim. A gente, eu acho que a maioria das pessoas está cada vez querendo ficar feliz, rápido, tendo satisfação e não está sabendo como. Querendo uma coisa muito rápida e eterna e não está sabendo como chegar lá. E hoje, as pessoas buscam uma satisfação em coisas mais distantes, em degraus maiores, de alcance mais longo? Eu acho que em função de tudo que vem ocorrendo e essa questão toda de a gente ter o mundo, muito mais à nossa disposição, em função da internet, as coisas cada vez as pessoas estão querendo mais e mais rápido. Então, estão preocupadas também em coisas fora, longe, em grandes realizações, esquecendo das pequenas, né? Que é o que realmente vai fazer a gente ser feliz por mais tempo. Não é aquela felicidade instantânea. Como ganhar na loteria, né? Tu ganhando na loteria, tu fica feliz, mas depois manter isso. Felicidade não é para sempre, mesmo assim, né? Mas, tu entendes que se a gente colocar pequenas metas, metas mais próximas, nós teremos mais momentos, então, de felicidade, mais momentos de satisfação? Sim, eu acho importante a gente pensar que, na verdade, o fato da gente existir, a gente já tem que pensar nessa questão da felicidade, né? Poder pensar, não, eu sou feliz porque eu estou bem, eu tenho saúde, né? Eu não tenho dificuldades, enfim, se eu não posso isso, eu tenho aquilo. Claro, todo mundo deseja, tem um sonho, né? Que quer alcançar, que vai ser feliz, mas esse sonho talvez vá te trazer felicidade naquele momento. Não sempre. Pequenas metas são mais fáceis de cumprir do que aquela meta longa e grande. E eu acho que isso tem que ser ensinado desde pequeno. Por exemplo, assim, valorizar o filho que aprendeu a caminhar, a comer, a estudar. Isso tem que trazer prazer, isso, né? A estar com a família, a ganhar um brinquedo e não precisa 10 para ser feliz, ou poder se satisfazer com as pessoas estarem juntas, estarem bem, enfim, coisas pequenas, né? Coisas que não são materiais. Essas coisas que vão fazer a gente realmente se sentir feliz por mais tempo, não é aquela felicidade instantânea. Também se pensar, eu só serei feliz se eu ganhar um carro? Não, daí a pessoa não vai ser feliz nunca. Porque eu acho que a questão da felicidade tem muito a ver com isso, com tu saber buscar sozinho, né? Dentro de ti, do teu conhecimento, o que que te faz feliz. E pensando, assim, que a gente tem que ser feliz, depois a gente tem as nossas necessidades básicas, né? Todas completas, enfim, satisfeitas. Aí, então, eu posso procurar outra felicidade. E é claro que as pessoas têm que ficar felizes quando ganhar um prêmio, mas muito mais com a questão da sensibilidade, né? Da espiritualidade do que a coisa material. Só vou ser feliz se eu ganhar um carro. Não, eu posso ser feliz porque eu tenho saúde, porque eu caminho, porque eu tenho uma família legal. Eu acordei hoje, né? Acordei hoje, é. É preciso um autoconhecimento para traçar as metas da sua vida. Mas de uma forma geral, quais seriam, assim, os pequenos tesouros ou os tesouros mais próximos da vida de cada um, no geral, assim, das pessoas? Primeira coisa que a gente pensa em tesouro, né? Eu acho que realmente a questão da vida são os nossos filhos poder valorizar, os nossos pais, quem ainda tem pais vivos. São esses momentos, eu acho que é essa coisa mais de relacionamento do que o material, né? E, claro, também tem a questão material. Eu vou ser muito mais feliz se eu tenho uma casa para morar, uma boa casa, do que uma pessoa que não tem, ou que sabe que se tiver uma enchente vai perder a casa. Isso vai me dar tranquilidade para eu buscar mais felicidade, né? Uma felicidade mais genuína, não uma felicidade momentânea. Então, eu acho que são esses os tesouros, é a valorização da vida em si, né? Do que a gente, principalmente nessa vida corrida que a gente leva, o ser humano está esquecendo. Como é que nós, educadores, poderíamos ajudar para que essas crianças, esses jovens pudessem se desenvolver buscando a verdadeira felicidade e sendo mais felizes, mais satisfeitos com as coisas que acontecem no dia a dia? Eu acho que o mais importante é a gente poder mostrar, né? Para esses jovens, para os pequenos, que cada um tem a sua felicidade, né? Eu não vou ser feliz se eu tiver o tênis do outro. Eu vou ser feliz se eu tiver o que eu quero, o que vai me satisfazer. Mas eu acho que nós, como pais, educadores, né? Agentes de saúde, enfim, até para a gente mesmo, a gente tem que poder questionar o que vai me deixar feliz, né? O que eu quero. E sempre buscando muito mais uma coisa, uma felicidade, uma realidade, uma busca que vai te dar mais tempo, e não aquela coisa momentânea. Obrigada, Giane, pelas tuas colocações e pela mensagem que tu deixaste para nós. Eu que agradeço de poder colaborar. A realidade está aí, está nos lares, está nas escolas, nas ruas. Nós, educadores, não podemos nos furtar de ser tanto indicadores dos valores mais próximos de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, como também incentivadores dos desafios mais distantes. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto